O novo invasor de celular que circula pela internet e assusta usuários ao redor do mundo chama-se Luapi. Luapi é um vírus digital multitarefas, que infesta dispositivos droides e causa impacto em várias funções do telefone. O vírus foi descoberto pela empresa de segurança cibernética Kaspersky Lab. Segundo a companhia, os países da América Latina onde há os maiores índices de aparelhos contaminados são México, Brasil, Chile, Panamá e Peru. O México é o quarto país mais afetado do mundo pelo malvare que também se espalhou nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. O Luapi tem um sistema complexo e se espalha por meio de anúncios que fingem ser tivírus ou aplicativos com conteúdo adulto. Uma vez instalado, ele solicita direitos de administrador para assumir o controle do dispositivo e, assim, poder instalar módulos que afetem diferentes funções do telefone. As ações mal intencionadas que este vírus pode executar são permitir a aceitação de publicidade invasiva, controlar as mensagens de texto, assinar serviços de pagamento via SMS sem deixar rastro, permitir ataques dos que inundam um site com o tráfego até que ele não possa mais receber visitas, usar recursos do telefone, como energia e conexão à internet, para fazer transações com a criptomoeda Moneroo, o malvare é tão poderoso que ainda consegue eliminar seus inimigos. Se você encontrar um aplicativo dedicado a apagar esse malvare, ele lhe enviará mensagens falsas garantindo que o aplicativo tem um software malicioso e pedirá que você o exclua. Se você se recusar, o LWAP aumentará o número de avisos até que você termine por excluí-lo. Nikita Bukka, especialista em segurança da Kaspersky Lab, diz que o vírus consegue se adaptar a qualquer situação. O LWAP incorporou quase todas as características possíveis em seu design para poder usá-las em diferentes tipos de atividades maliciosas com a intenção de ganhar dinheiro ilegal. LWAP diz que, embora o vírus não tenha capacidade de acessar os dados do cartão de crédito, ele pode destruir o telefone porque domina todas as suas funções, deixando-no inoperante. Durante testes para detectar a capacidade de ataque deste vírus, a Kaspersky Lab descobriu que ele também gera uma carga de trabalho tão grande que o aparelho superaquece, o que provoca deformações na bateria. Quando o telefone está danificado, é muito difícil eliminar o vírus, adverte a empresa de segurança. O LWAP tem a capacidade de se proteger e, assim que tentar recuperar os direitos de administrador do terminal, o Marvary bloqueará a tela do dispositivo e fechará a janela. A recomendação é tomar as seguintes ações antes que seja tarde demais, desativar a opção que permite a instalação automática de aplicativos, certificar-se de ter a versão mais recente do seu sistema operacional. As empresas os aperfeiçoam para reduzir as vulnerabilidades das quais o LWAP se beneficia, se o seu telefone já estiver comprometido, a empresa recomenda instalar um tivírus de uma marca reconhecida que te ofereça garantias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.